O esporte espetacular está em Israel, a Terra Santa. Aqui nós estamos no Monte Sião e é um lugar muito especial porque foi neste lugar que Jesus fez a última ceia ao lado dos doze apóstolos. De Jerusalém, a cidade santa, fomos para o sul de Israel. Conhecemos a cidade de Eilat e o deserto de Négar, uma das maratonas mais difíceis do mundo. Também mergulhamos nas profundezas do Mar Vermelho para resgatar a história de um navio de guerra. Nos rastejamos pelas estreitas e misteriosas cavernas de sal do Monte Sodoma, a cidade destruída por Deus. Fogo e enxofre vieram do céu e dizimaram esse lugar. O paraíso se transformou em uma montanha de sal. Pedalamos mais de 50 quilômetros no bíblico deserto da Judéia até o Mar Morto. Finalmente, as águas do Mar Morto, depois de 8 horas e 40 minutos pedalando. E nessa região, vamos conhecer a incrível história da Fortaleza de Massada, considerado o monumento nacional mais importante de Israel. Vamos subir o Caminho da Serpente. O esporte espetacular está em Massada, que significa fortaleza. Essa montanha de 400 metros de altura, bem em frente ao Mar Morto. Hoje em dia já existe um teleférico para as pessoas chegarem lá em cima, mas nós, no esporte espetacular, vamos fazer o Caminho da Serpente, que é o caminho original usado pelos judeus 2 mil anos atrás. Mas antes desse último esforço, depois de tantas aventuras, a gente mereceu um descanso na Praia do Mar Morto. Uma praia diferente. As pessoas vêm aqui para pegar uma praia, mas não é exatamente isso que acontece. Aqui no Mar Morto, você não pode dar um mergulhão assim. E se você quiser, se você consegue mergulhar. A água é tão salgada que você consegue tirar quase o corpo todo fora d'água. Olha só. Meus braços, meus braços, minhas pernas fora d'água. Muitas pessoas vêm para cá curar dores, reumatismos. Dizem que essa água é muito boa para curar essas lesões. Aqui, uma amostra do fundo do Mar Morto. Pedras de sal, pequenas e grandes. Se você não quiser ficar aqui só boiando, tem muita história de lugar bonito nas montanhas também. É o que vamos fazer agora, com a ajuda da guia de turismo Aline Zemkis. Nós vamos fazer o mesmo caminho que as pessoas faziam há mais de 2 mil anos. E a gente vai começar uma jornada muito interessante aqui no deserto. Nós vamos encontrar a Fortaleza de Massada, que ela foi construída há 2 mil anos atrás pelo rei Herodes. E é uma das construções mais importantes que nós temos em Israel. E tombada, inclusive, como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Não só uma fortaleza, mas também um palácio esculpido na montanha. Mas para chegar lá em cima, vamos enfrentar quase 400 metros de subida íngreme. É o caminho da serpente. O caminho da serpente a gente pode ver pelo formato. A gente pode ver que ela vai subindo, serpenteando a montanha. Logo no início, encontramos um grupo de jovens franceses, terminando a descida. Foi uma descoberta extraordinária. É incrível. Valeu muito a pena. Então vamos nessa. Durante a subida, nós estamos buscando pequenos fragmentos de cerâmica. Restos de utensílios usados 30 anos antes de Cristo. Imagina aqui, há mais de 2 mil anos atrás, eles tiveram que levar todos os utensílios e todos os materiais de construção. Então, literalmente, toneladas de material foram levadas por esse caminho. Por isso, a gente ainda consegue, buscando bem, achar alguns pedacinhos. Achamos, ó. Esses aqui são pedaços de cerâmica de 2 mil anos. E veja que interessante. Esse aqui, ele parece ser o início de uma alça. Então, ele provavelmente era a alça de algum jarro, de algum utensílio, que eles estavam carregando para cima. Talvez ele caiu e quebrou aqui. E eles deixaram ele abandonado. Então, a gente consegue ver aqui os pedaços de cerâmica antigos. O nosso outro guia confirma que achamos o fragmento de uma ânfora de cerâmica, usada para levar alimentos e líquidos para o Palácio de Massada. 2 mil anos atrás. Nós caminhamos pela história do Caminho da Serpeita. Já passamos da metade do caminho. Aline, eu queria que você contasse um pouco sobre a história desse lugar. Há um pouco mais de 2 mil anos atrás, reinou em Israel um rei chamado o Rei Herodes, o Grande. E ele vai construir muitíssimo aqui em Israel. E uma das construções mais importantes dele é Massada. Ele era paranoico. E por isso ele quer fazer uma fortaleza impenetrável. E por isso ele constrói um palácio dentro de uma fortaleza, em cima de uma montanha, no meio do deserto. E a gente consegue ver como esse local é difícil de chegar até os dias de hoje. A gente vai subindo e a paisagem vai ficando cada vez mais incrível. A maior parte dos turistas hoje em dia sobe a montanha de Teleférico. Mas para os jovens israelenses, fazer o Caminho da Serpente virou uma tradição. O reto final, últimos metros, é uma trilha íngreme, desde o começo, mas não é muito longa. Quem costuma vir aqui, Aline? Os jovens, principalmente os jovens de Israel, têm uma conexão muito forte com esse lugar. E eles têm esse costume desde pequenos. Quer dizer, as famílias costumam levar as crianças para fazer trilhas, para caminhar no deserto. Agora são os últimos passos. Já estamos vendo o fim do Teleférico. Finalmente. Uma hora e meia de caminhada. Chegamos, Aline? Chegamos. Chegamos. Sim, voltamos dois mil anos na história. Vamos conquistar a maçada. Em cima dessa montanha, existia uma cidade, nos tempos de Cristo. Com armazéns, casas, academia, até piscinas. Nós estamos numa piscina aquecida, em cima de uma montanha, no meio do deserto. Aquecida? Aquecida. E como que eles aqueciam? Todas essas colunas, elas tinham a mesma altura e o piso era como a gente está vendo ali. Então, eles tinham uma caldeira do lado de fora, que queimavam madeira e eles empurravam ar quente por baixo do piso. O ar subia por esses tubos na parede, então aquecia o piso e aquecia as paredes. E assim, eles podiam estar aqui numa piscina quente. O mais incrível são as ruínas do Palácio de Herodes, que foi esculpido numa das faces da montanha. Tem três andares. Em algumas salas, ainda resistem pinturas originais da época. Aline, aqui nós temos uma maquete de como era a Fortaleza de Massada. Então, a fortaleza foi construída para períodos de guerra, quer dizer, um local onde Herodes poderia fugir e se refugiar. Por isso, ele faz isso aqui, um palácio de três andares, descendo o penhasco. Então, a gente vê aqui os três andares, nós estamos nesse andar de cima. E aqui, essas colunas, são as colunas que nós vemos aqui, as originais do nosso lado. Herodes chegou a viver nessa fortaleza, nesse luxo todo, ele desfrutou desse luxo todo ali? Ele não desfruta desse luxo, ele vai construir isso por um período de guerra, mas no final ele vai morrer de velho e principalmente doente. E por isso, Massada vai ser uma maravilhosa construção, mas que vai ter pouco uso no período de Herodes. Mas a fortaleza de Massada irá entrar para a história de Israel por causa de uma tragédia. No ano 70, depois de Cristo, acontece uma grande revolta judaica contra o domínio romano. E os últimos judeus vão resistir justamente na fortaleza de Massada. Eles acabam cercados pelos romanos. Ainda é possível ver as ruínas dos acampamentos ao redor da montanha de Massada. A história mostra que Massada teve um final muito trágico. O que aconteceu aqui, Aline? Depois que os romanos cercam Massada, eles esperam que os judeus vão se render. Eles preferem morrer como homens livres do que ser escravos dos romanos. E assim vai terminar a história de Massada. E ela vai ser esquecida por muitos e muitos séculos. Apenas nos anos 60 do século XX, arqueólogos vão descobrir o que realmente aconteceu em Massada. E hoje, a fortaleza é o monumento mais visitado de Israel. E quem quiser, pode se aventurar para conhecer isso tudo na trilha da serpente. É a nossa despedida de Israel. A descida está bem mais tranquila, né, Aline? A decisão é a sua vez boa. Sim, agora a descida tranquila para aproveitar a presa e ver o quadro do sol aqui no deserto da Judéia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.